Vai! Isso aí, vamos meter de novo? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa parar aí. Não, pode deixar. Pode deixar? Pode deixar. Tem uma raiz aqui. Só um pouquinho. Tem que puxar lá na suspensão. É ruim, é? É. Só um pouquinho. É outra coisa, né? Vai passar de novo aí? Meu Deus, que barralca. Agora que sujamos, vamos sujar mais, né? Bom, já vou até descer da moto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.